É especialista a trabalhar cortiça e é um dos artesãos mais reconhecidos da região. Aqui o Sr. António tem nas suas mãos muito trabalho, é um trabalho de uma vida que refletem essas mãos, não é assim Sr. António? Vou fazendo e vou guardando e vou vendendo e vou oferecendo. Então sempre foi bom a trabalhar com as mãos? É só com o que trabalho. Eu não tenho mais ferramentas nenhuma, não tenho máquinas elétricas, não tenho nada. É só isto. E quais são as peças que têm mais saída? Os tarros. E isso serve para quê? Isso serve para levar almoço, jantar e antigamente tinha cá e pastores e essa gente usava sempre de levar a comida, caindo dentro disto. E isto são fruteiras. E estes são tarros à mesma, são já de outro tipo. Familiares? Este também já é outro tipo. E aqueles aqui, estes por exemplo? Isso é tipo termo. E quanto tempo é que demora, por exemplo, a fazer este termo? Bom, se eu olhe ainda das coisas, leva menos tempo. Sim. Se calhar quatro horas, mais ou menos faz. Tem assim uns objetos maiorzinhos, mas depois tem uns mais pequenos que requerem muita minúcia, não é? E muita paciência. Temos o exemplo deste moinho. Havia aqui muitos, aqui na Serra de Portela. E porquê que escolheu a cortiça para trabalhar, para se entreter? Corta-se melhor, apesar de ser cara. É abundante aqui nesta região, não é? Sim. É abundante, mas na cortiça não é toda a cortiça que serve. Já às vezes anda-se dias, muitos dias, e não se encontra um sobreiro com cortiça fina, especial para se fazer estes artigos. Quando é que é feita a apanha da cortiça? É dentro dos fins de maio, até princípios de agosto, dentro disso. Quanto tempo é que demora a formar uma cortiça boa? O sobreiro, menos de nove anos, não. Se for tirado ao fim de dez ou de onze, ainda melhor é a cortiça. Há muita gente que faz assim. Não tenho fábrica, querem visitar a minha fábrica, a minha fábrica é esta. Deixe-me dizer-lhe que é a fábrica mais gira, que eu já visitei. Mais castiça. A tenho também. Está de parabéns. Teto de parabéns. Teto de parabéns. Obrigado.